o que beleza em pessoal então quer dizer que o você já sabe fazer uma conexão com o servidor lá na amazon então vejo que aqui nós temos nosso windows server lá na amazon lá será tá nos estados unidos na ásia vai saber onde está servidor aqui mas está na web ok e você já estão conseguindo conectar ele aqui com o nosso amigo delph executando aqui normalmente ok então pessoal deixa eu só fechar esse cara aqui então o que o que nós vamos fazer é vamos desativar ele aqui só para vocês verificarem que realmente é isso né vamos fechar aqui não tem mais nada no servidor rodando então se tentar conectar olha veja que já não consegue conectar porque não tem o servidor rodando então vamos executar novamente o meu servidor lá no windows server como podem ver aqui certo agora eu tenho um servidor rodando agora se você ativar aqui ele ativou beleza ou seja funcionando pessoal perfeitamente nosso servidor lá na amazon lá na web né não pode ser qualquer outro servidor também ok agora vou passar um vamos seguir adiante no nosso curso aqui mostrar uma coisa nova para vocês então veja o pessoal que é eu tô aqui com um servidor web né beleza um servidor web aqui é com o endereço ip estou tendo acesso e tudo mais é tá rodando então significa que qualquer usuário né qualquer cliente poderia ter acesso a ele né sabe peito mas mas o que seria bom nesse caso você colocar uma autenticação né para limitar sucesso somente nos vários autenticados com usuário uma senha vão poder ter acesso ok então exatamente isso é o que vou ensinar para vocês agora eu vou criar um novo projeto da pessoa e para nós não perdermos mais tempo como já ensinei bastante no manual a gente partir de agora vamos fazer uma coisa mais prática já vamos pegar aqui da snap server né vamos fazer uma coisa bem mais mais prática para chegar por enquanto vamos trabalhar com formless application para cvcl mesmo ok e aqui agora nós vamos acrescentar veja que tem esses esses samples aqui que aqueles do eco e reverse que é o que já inserido inclusive no manual e aqui nós temos um autentication é isso que eu queria mostrar para vocês veja que ele o que que ele vai fazer ele vai acrescentar é um componente específico para a autenticação tá certo então você se você der um próximo aqui vamos testar aqui tudo ok beleza é é um vamos usar aqui um t componente mesmo ok eu vou salvar já esse tudo isso aqui e chovei aqui data snap agora vai ser projeto 3 autenticação né data snap projeto 3 autenticação pessoal é eu vou mostrar então um exemplo simples agora para vocês poderem autenticar aqui o nosso server já vou criar aqui também o nosso cliente então vamos voltar para o server eu vou botar aqui o form server o form server server ok aqui vai ser server container ah vou deixar isso aqui mesmo server métodos e o projeto project 3 server ok então pessoal se você vier se você for navegar aqui para o server container vão ver que além daqueles três componentes que vocês já conheciam antes agora foi acrescentado um chamado ds autentication manager certo que é justamente para autenticação se você quisesse fazer manualmente você viria aqui procuraria que poder ds ds autentication manager dentro do data dentro do data snap server você vai encontrar então esse ds 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 autentication manager ok tá ali dentro do 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 aqui ó tá aqui ele certo beleza então tá aqui já é um componente a mais na verdade tá às vezes tu olha bah aquela opção a mais que teve vai vai inserir um diabo não é um componente a mais você poderia pegar aquele meu projeto manual lá inserir esse componente a mais só tá certo aí vamos ver o que que tem aqui vejam que aqui nós temos o seguinte aqui nós temos a aqui nós temos os roles né isso pode estar adicionando que as categorias de usuário para nível de acesso tudo mais é mas o que eu quero estar mostrando no processo agora é esse cara que é event certo então dentro o papo dentro de clicando nele né então dentro desse event aqui aqui nós temos aqui o bom user authentication certo deixa eu mostrar aqui 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 autorização e autentication muito bem então o que que nós temos aqui o que vai mexer esse autenticação para ter acesso ao servidor vejam que por default aqui no evento ele já ele já tá ele já tá já tem um vale true aqui ou seja qualquer pessoa vai ter acesso a ele tá certo então qualquer cliente que se tentasse aguentar vai vir porque o vale dele tá true também ele tem que ele espera aqui um vale certo usuário senha a tudo isso aqui ele espera então o que nós vamos fazer o roles né se fosse fazer também é o que nós vamos fazer vamos agora criar um vamos criar um novo projeto aqui vamos salvar agora lá dentro do vídeo aulas nele cliente o form cliente esse aqui então de autenticação projeto 3 cliente né beleza beleza ok criamos aqui até acho que nós vamos fazer o seguinte é eu vou adicionar aqui na verdade eu deveria ter fica mais fácil aqui eu deveria ter ido aqui em project group e ter adicionado o projeto mas tudo bem vamos aqui no project group vamos adicionar um projeto existente então vamos pegar aqui o o projeto 3 server e vamos adicionar o server pronto agora tenho aqui os dois o cliente e o server aqui tudo no mesmo salvamos o project group aqui dentro na raiz aqui project group 3 project group 3 tá bom muito bem então aqui pessoal nós temos o server tá e nós temos aqui o client certo até pra não o bom seria veja que aqui o form 1 continua mesmo né então aqui o server server tá vamos só botar aqui pelo menos um caption né form server pelo menos isso né meu seu nerizão da gaita né se não aí eu vamos para o cliente agora pegaremos o cliente aqui então botamos aqui um caption form client de aulas nele muito bem é ok então nesse form cliente aqui que nós vamos fazer agora é vamos adicionar aqui então um SQL connection né que vocês já conhecem decores salteados tanto que eu já usei aqui pegaremos o nosso data snap aqui como driver server certo aqui vejam que vamos usar aqui o localhost que no caso é o meu próprio servidor não adianta você tentar da 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 truia agora porque deixa eu cancelar aqui como vocês já sabem como já expliquei né aos montos pra vocês deixa eu o nosso o servidor não tá rodando então vamos pegar o server vamos rodar o meu server tá rodamos o meu server beleza o server tá rodando tudo bem tá em localhost não tem problema depois pode passar lá pro prazo já ensinei isso pra vocês form service tá rodando ok tá rodando aqui agora se você pegar esse cara aqui e ativar aqui ó beleza ativou beleza pura ah mas e a questão da autenticação mas vejam bem aqui pessoal nós ainda não implementamos a questão da autenticação porque lá nos métodos aqui no container aqui se tu for aqui vai ver que ele tá válido true certo então na próxima videoaula vou mostrar pra vocês como fazer então pra inserir essa autenticação para que somente clientes usuários válidos consigam ter acesso ao servidor tá ok um abraço até mais e tchau